Bom, hoje eu tenho um assunto muito sério pra tratar com vocês, sim, muito sério, porque hoje a gente vai ver se a gente perdoa ou não perdoa o Primo Estranho do Renato. Bom galera, é o seguinte, vocês já acompanharam a série, sabem tudo o que está acontecendo sobre o Primo Estranho do Renato, galera, é isso mesmo. O Renato parece que enviou um primo aqui pra casa pra aquela temporada, porém ele andou aprontando muitas, muitas, muitas coisas ruins. E hoje eu recebi uma mensagem dele, tô com solução galera, recebi uma mensagem dele querendo pedir desculpas. Ah, mensagem, sim, mensagem, porque ele tem celular, mas eu nunca vi e ele me manda sempre mensagem por esse número, que inclusive é um número que eu sempre falei com ele assim, tá ligado, até quando ele veio aqui na casa, eu mandava mensagem perguntando onde ele estava, quando ele sumia, então ele me mandou uma mensagem e disse que queria falar comigo por ligação de vídeo, isso mesmo, ligação de vídeo, só que eu nunca ouvi a voz dele, quero muito saber o que vai rolar nessa ligação. Então, tô esperando aqui o momento certo, tá ligado, o momento certo, porque ele falou assim, em qualquer momento ele pode me ligar. Então eu vou ficar esperto, na hora que eu receber a chamada dele, eu volto pro vídeo. Bom, galera, é o seguinte, ó, tô recebendo a ligação dele aqui agora. Oi. Oi, tudo bem? Fala, mano, o que você quer? Eu queria vir pedir desculpa pra você do que eu fiz. Caramba, mano, primeira vez que eu estou tentando sua voz, é até estranho de ver isso. Você quer pedir desculpa, mas mano, como assim? Eu não tô entendendo muito você, eu não tô entendendo, de verdade. Vem pedir desculpa do que eu fiz. Desculpa pelo... O que eu fiz foi muito errado. Desculpa pelo que você fez. Me dá mais uma chance. Mas, mano, você sabe que você apontou a arma já na cara, tipo, acho que foi do coronado. Mano, você já fez muitas coisas estranhas, mano, e a nossa decisão de ter expulsado você foi uma decisão coletiva, entendeu? Entendi. Mas me dá mais uma chance, por favor. Mais uma chance do quê? O que você quer? Você quer ser nosso amigo? Você quer morar na casa? O que você quer, mano? Eu queria ficar na casa e ser amigo de vocês. Cara, mas amigo não faz o que você fez, cara. Então, deixa eu pensar. Cara, você tem que prometer que você não vai fazer mais merda, igual você fez várias e várias vezes. Você promete? Eu prometo. Prometo. Promete mesmo? Prometo. Se você não cumprir, como que eu posso confiar em você? Você faz o que você quiser comigo. Mano, tá. Beleza. Eu posso perdoar você. Eu posso aceitar o seu perdão. Porém, não é eu que moro na casa sozinho. Se morasse na casa sozinho, ok. Porém, tem mais integrantes. Hoje aqui tá o coronado e também tá o boto. Eu preciso perguntar pra eles se você pode voltar ou não. Pode ser? Pode ser? Galera, cheiozinho, mano. Tem ligação com ele aqui, ó. Galera, galera, galera. Sério. Pausei, mano. Pausei, pausei. Ih. Ô, pausei, pausei. Nossa, sério. Ô, corona. O outro. Gordinho. Passou sério, mano. Vocês sabem o primo do Renato? Hum. Mas foi embora. Foi embora. Mas hoje eu recebi uma mensagem dele querendo voltar pra casa. Não, piado. Não, calma, calma. Eu não acertou o meu quarto, né? Eu arrebento ele. Não, calma, não, calma. Eu também não acerto, porque ele sacaneou o quarto do boto e nem me escutou nem nada. Mano, não, calma, sério. Ele me ligou de vídeo e pediu pra voltar. Primeira vez que eu citei a voz dele na vida. Primeira vez que eu citei a voz dele. Ele falou? Ele deve ter algum modificador de voz que a voz dele é muito estranha. Muito estranha. Então, ó, eu tô em ligação aqui com ele, galera. Como vocês podem ver. Viado, parece um filhão de sabiá. Tô em ligação com ele. Fala, comédia. Ele não tá falando? Ele tava falando com o que eu tenho agora. Tô com sua luz. Eu tô jogando no carro na piscina, viado. Nego. Fala aí, fala aí. Ô, viado, você tá ligando meu irmão? Mano, vai me engançar porra, viado. Não, ele falou que ia pedir pra voltar. Ele pediu pra mim pra voltar. Eu queria dar mais uma chance pra ele, mano. Meu Deus. Tá louco, tá louco. Ó, eu só daria uma chance pra ele se ele comprar um guarda-roupa novo ou arrumar o que ele fez lá, mano. Que é sacanagem, eu não vi nada pra ele fazer aquilo lá. Eu acho que tu tá meio pausado. Eu acho que tu tá fazendo cobra pra dentro, hein? Ah, mano, mas ele é primo do rei, velho. Ó, eu voltei. Ó, fala, fala. Fala, fala, fala aí, ó, com o Boto. E aí, mano? Fala comigo, você tá me escutando? Ué, não tá respondendo por quê, mano? Ei, fala comigo. Ele falou que você ia no seu vídeo? Falou. Você não vai voltar, viado. Você não vai voltar. Se quiser voltar, fala com o Coronato aí, ó. Joga o carro dele na piscina de novo. Ué, você não vai voltar. É isso, tio. Não tem essa segunda chance, não. Ele não tá respondendo. Por que ele não tá falando? Eu acho que ele tá falando. Eu acho que ele tá aí. Na voz de borracha. Se você quer voltar mesmo, você vai conversar com nós. Fala aí, vamos ver de qual que é a sua. Pelo menos balança a sua cabeça, então. Não, eu quero ouvir só mais, fala. Então não vai voltar. E aí, Boto? Eu tô com medo de voltar. Ah, mano, eu queria dar uma chance pra ele. Não, 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 só uma cara, cara. Ele não tem tudo por que ele não tá respondendo. Deixa eu tentar falar com ele que eu sei, eu entendo a língua dele. Vai. Para de jogar, nico... Cala a boca, gordão. Fala comigo. Tu quer voltar ou não? Fala alguma coisa. Ah, sabe que tu fica falando com essa voz de chonga aí com ele? A tua mãe sabe que tu vai querer voltar? Não, peraí, cara. Você vai para o meu bem, pode fazer? Pode. Ô, mano, é o seguinte, papo reto. Você quer voltar? Quer? Baixa o chacoalhar a cabeça aqui aí. O Renato sabe que você quer voltar? Não, respondeu. Não. Então pede pro Renato pra você voltar, rapaz. Senão você não vai, tá ligado? Ah, mano. Ah, eu não, pra mim, eu não quero. O coronel também não quer. Deixa eu mandar uma... Você não conta. Só um recado pra ele. Se tu comprar cinco pizza pra mim, tu volta. Ah. Mas falta comprar uma flada geniátrica. Sai fora, botão. Não, não é nada, cara. É loucura, Bruno. É loucura, Bruno. Eu não sei o que ele tá respondendo. Você cobra que eu mandei. É, também acho, porque ele já sacaneou. Tá, eu vou... Vou ver o que eu faço, mano. Ele não responde, cara. Mano. Mano, você não responde os caras, por quê? Eu não quero falar com eles. Agora você responde? Por que você não fala com eles? Por quê? Eu não gosto de falar com eles. O que é isso, mano? Você tava lá agora com os caras e você não falou um A. Por que você fala só comigo? Hein? Eu não gosto deles. Caralho, e agora que eu faço, mano? Ó, seguinte, mano. Eu vou fazer uma coisa que eu posso me ferrar muito com meus amigos, tá? Eu deixo você voltar. Você quer que eu te busque em algum lugar? Sim. Onde? Eu tô na rua, tá? Ó, seguinte, cara. Eu vou... Eu vou te buscar, tá? Mas, mano, você tem que prometer que não vai fazer merda aqui. Não vai fazer nada de errado aqui na casa. Por favor. Por favor. Me promete isso, mano. Por favor. Então, mano, eu vou te buscar nessa rua. Eu sei onde que é. Você tá vendo o começo dela? Sim. Tá, então é o seguinte. Eu tô indo aí te buscar. Eu vou trazer aqui você de surpresa pra eles. Eu posso me ferrar muito, mas eu tô confiando muito em você. É a última vez que eu confio em você, mano. Por favor, não faz merda. Tá bom? Então, beleza, então, mano. Eu tô indo te buscar. O que falou? Tá bom. Galera do céu, mano. Eu não sei se o que eu vou fazer é seguro. Mas eu vou... Vou chamar o Gordinho. Gordinho! Gordinho! Vem cá! Não faz barulho. Vem cá! Eu vim buscar meu primo estranho. Não, Bruno. Todo mundo diz que não. Para de ficar achando sábio. Eu não. Onde que ele tá? Ele tá na rua ali em cima aqui. Ah, Bruno. Ele disse que ia comprar uma pizza pra mim. Então eu vou. Você vai mesmo? Vou. Então vamos lá comigo, então. Mas você não pode contar pra puta que você foi comigo. Não, mas o Gordinho tá bravo porque ele pinchou lá o quarto do Gordinho lá. Não, pode ficar tranquilo. E o Corona também. Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Ah, Bruno. Ele vai comprar pizza, né? Vai, ele falou que vai. Então vamos lá. Vamos. Galera, vamos lá buscar o primo. E vamos chegar aqui na casa com ele. Bora. Tchau.